Primeira coisa, eu uso os galhos naturais porque eu tenho facilidade aqui onde eu moro. Eu saio para caminhar e tem um monte de galho ali na frente e eu só vou observando e quando eu volto da caminhada eu já paro e faço uma coleta de galhos. Segundo, porque eu acho que quando você faz um macramê com um galho natural como base, você traz originalidade para o seu trabalho. Ele fica diferente, ele não é um trabalho que eu peguei ali, comprei uma ripinha na madeireira e fiz. Não, ele é um trabalho original, ninguém vai ter igual. Vou mostrar aqui um exemplo para você. Quem é que vai ter um macramê igual a esse? Ninguém, porque esse galho aqui só tem esse. Ele tem essa interferência aqui, era um outro galho enorme e eu cortei aqui. Tem as imperfeições da madeira, depois que eu limpei. Fica um trabalho original, por isso eu gosto de usar os galhos, tá?